Gostaríamos de saber qual a importância de um evento como esse que abre um espaço para a literatura cristã no estado de São Paulo. Olha, as feiras literárias de um modo geral são muito bem-vindas. É bom que as pessoas leiam, é gostoso saber que tem cada vez mais gente lendo. Esse segmento de produção cristã, como está aumentando cada vez mais, está tendo também uma importância, não só do ponto de vista da fé cristã, como também do ponto de vista do mercado editorial. Então, é uma conjunção de intenção cultural com uma intenção religiosa e uma intenção mercadológica, no bom sentido, no sentido de que as editoras precisam sobreviver também. Então, essa feira conjuga esses três lados que são relevantes. De que forma você enxerga a influência do público cristão na cultura, tanto na literatura como na música, que são áreas que têm sido muito produzidas nesse sentido? Olha, a cultura é talvez a área mais conturbada de todas as áreas. É uma área que sempre tem muita polêmica, sempre tem muita divergência de opiniões, sempre tem gente discordando. Isso faz parte do pensamento cultural. O fato de a gente ter cada vez mais influência cristã ou participação cristã, puxa o debate para um determinado lado que nem sempre está sendo discutido. Que esse lado da vida interior, o lado da religiosidade, que muitas vezes fica perdido no meio de tantas opiniões divergentes na cultura, a presença cristã puxa o debate para um lado que é relevante, vamos dizer assim, na paz de espírito, na formação das pessoas.